Operação aqui, canal Lelê Doideira Bibica na área Brilha Bibica, olha aqui Bibica, brilha pra cá Bibica tá sarrafeando aqui o contrapiso, brilha Bibica, brilha Bibica aqui na área é, dando uns um sarrafeio um trato aqui no contrapiso aqui preparando, já tinha feito as mestras lá já está dando continuidade aqui ao contrapiso da obra sarrafeia Bibica arrebenta mostra mostra o talento aqui muitas vezes você quer fazer o contrapiso da sua casa, né só que claro tudo isso tem o, antes de fazer todo esse processo, tem que tirar o nível de mangueira não tem jeito, se o nível de mangueira não tem como dar continuidade pra poder fazer um nivelamento ou uma leve caída, né no seu contrapiso tá aqui, ó tá brilhando aqui o Bibica ó, ó o homem ó o homem aí, ó o homem da ó o homem brilhando aí, ó brilha Bibica tamo aí junto, né tamo junto aí no canal aí vamos fortalecer esse canal aí rebentando aí, ó rebentando o objetivo do canal é fazer objetivos em várias áreas em várias funções de madeira de obra de ferro também na serralheria também soltando alguma coisa não somos especialistas em alguns assuntos mas conseguimos executar sonhos, né das vezes que é um brinquedo que é uma coisa que poucas pessoas muitas vezes tem quanto a comprar porque são caros, né muito caro no mercado mas a gente tenta fazer o melhor possível ó como é que tá ficando o contrapiso, ó aí, ó preparando pra colocar o piso, ó olha o talento do Bibica Bibica brilha Bibica é fantástico Bibica, agora passando a desempenadeira agora, né vem Belinha vem cá, Bela vem Bela não atrapalha o serviço, linda a Bela queria atrapalhar um pouco o serviço ali, né a cadelinha que a gente tem aqui em casa